Fala galera, beleza? Bom, pra mim não tá muito beleza, eu tô vindo trazer esse vídeo aqui pra vocês, é mais um informativo, não é algo que tenha um conteúdo E é por conta de que o meu canal pode cair a qualquer momento, tô avisando vocês aqui porque é uma situação bem difícil Quem me acompanha de fato sabe que na semana passada eu fiz aí um vídeo a respeito de uma influenciadora Que eu não tô podendo nem mencionar o nome dela aí porque tudo é strike, ela não aguenta ver as pessoas falarem dela, discordarem das coisas que ela fala Ela reagir às coisas erradas que ela fez, né, que as pessoas julgam como erradas E acabou pegando, não sei se birra, o que foi que aconteceu com o meu canal e aplicou dois strikes, né Eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando que tinha tomado um strike e tal, pra mim tava tudo bem, né Só tava mostrando que tudo isso tava acontecendo e aí hoje de manhã veio mais uma notificação de mais um strike E eu fiz ao todo quatro vídeos dessa pessoa porque assim, ela já se envolveu em várias polêmicas, sabe Então, assim, toda vez que ela entrava em alguma polêmica eu comentava, assim como todo canal aqui no YouTube Seja de opinião, seja de react, seja de qualquer coisa Então, assim, tem canais, por exemplo, o Nando Moura Se você for contar quantos vídeos o Nando Moura fez do Felipe Neto Se duvidar passa de 50, entendeu E inúmeros outros influencers e tal Então, sempre quando rolava uma polêmica a respeito dessa pessoa, eu fazia um vídeo a respeito dela E isso ao longo de dois ou três anos, mais ou menos E aí, na semana passada, eu fiz um vídeo a respeito dessa pessoa novamente Fazendo um compilado de todas essas tretas que ela se envolveu Vários canais fazem isso, eu usei isso como exemplo num vídeo passado Muito canal faz isso mesmo, sabe Ah, vê um compilado aqui das coisas erradas, né, que fez e tal Até tratando em tom de piada E eu fiz assim mesmo, fiz tudo dando risada e tal Tipo, não fui ofensivo, galera, isso eu garanto Minha thumb pode ter sido um pouquinho atipelativa Até falei isso no vídeo passado Pode sim, mano, às vezes eu sou um pouquinho ácido, né O título aqui e tudo mais Mas eu não fiz fake news nenhuma Eu não inventei nada E a pessoa simplesmente não gostou E ela foi lá e me deu strike por direito de imagem Sabe Ela não me processou por difamação, por exemplo, entendeu Que seria um pouco até mais compatível, diga-se de passagem Porque assim, um processo Sei lá, o juiz acatar, né, o pedido dela Entender que eu fui ofensivo E que eu devo pagar uma indenização Tudo bem, né A gente paga a indenização A gente se vira, eu falei disso Agora strike, galera Eu acho uma parada muito pesada, assim Porque lida com o meu trabalho É como quebrar a minha empresa, entendeu É a mesma coisa que alguém não fala algo que Sei lá, no comércio Que você não gostou E essa pessoa vai lá e simplesmente baixa as portas da tua empresa Impossibilitando você de trabalhar É como, sei lá, se você fosse um motorista de aplicativo E uma pessoa não gostou de algum comentário que você fez E fosse lá e tomasse o seu carro de você Então é mais ou menos isso que tá acontecendo E pra mim, o mais irônico de tudo isso É que essa pessoa me deu strike através de um canal de podcast que ela tem Justo canais de podcast E normalmente eles pedem muito, né Que você faça cortes de podcast, né Que você divulgue o trabalho deles Canal de podcast cresce muito, assim Até por isso é permitido, sabe O flow, o podpá Todos eles permitem que você faça o corte ali Crie um canal de corte, mano E até mesmo esse canal que tá me dando strike Ele permite que os outros canais Façam cortes do podcast lá Desde que você não faça um react em cima E discorde das coisas que estão acontecendo Porque foi exatamente isso que eu fiz Eu reagi e eu discordei das paradas, sabe Dei risada de algumas coisas Que eu achei engraçado Achei desnecessário, sabe Assim, tem canal que faz esse tipo de coisa E faz muito mais pesado do que eu Não vou ficar citando nomes aqui, né Porque o intuito do vídeo não é esse Mas eu sou um cara que Quem me acompanha aqui sabe Que eu trato as coisas, assim De uma forma mais branda Eu tento ser educado e engraçado ao mesmo tempo E tento dar a minha zoadinha Então de longe eu fui o canal que mais Como é que eu posso dizer? Desmereceu o trabalho dessa pessoa Eu apenas fiz um react em cima das coisas Que ela já fez até hoje Das coisas que ela foi cancelada E dei minha opinião Assim como todas as pessoas E essa opinião é até compatível Com a dessas outras pessoas Que era criticando Falando que não estava certo tudo aquilo Mas por algum motivo do destino Essas pessoas não gostaram Das minhas opiniões Porque não sei Mas enfim Não gostaram E estão dando strike a rodo No meu canal Como eu disse que eu fiz Acho que uns 3 ou 4 vídeos A respeito dessa pessoa Eu até privei alguns aqui no canal Para não correr o risco De tomar strike Mas se eles já tem os links lá Eles podem me dar strike Mesmo com vídeo privado E aí eu estou me sentindo censurado Sabe galera Tipo Será que agora eu só vou poder comentar A respeito de canais de podcast Ou de outros Só se eu falar bem das pessoas Se eu concordar com aquilo Que ela está fazendo Mesmo que ela esteja Humilhando uma pessoa No podcast Mesmo que ela esteja Passando fake news Aí eu tenho que concordar Para não levar um strike Tudo isso Porque o YouTube Tem essa ferramenta Então tipo assim Para mim Está usando a ferramenta de má fé E outra Eu sempre fui um cara Muito de boa Para retirar vídeo Falei isso no meu vídeo passado Teve vários youtubers Que já entraram em contato comigo Um deles eu falo aqui abertamente Foi o Mike021 Ele não gostou do vídeo Que eu fiz a respeito dele Ele tem o direito dele E está tranquilo Só que ele ainda teve a humildade De chegar para mim E mandar um e-mail Olha mano Apaga aí Porque senão né Vou ter que dar strike e tal Sabe Tipo Avisou E aí não me avisaram nada Estão simplesmente dando strike a rodo No meu canal E eu posso perder ele A qualquer momento Porque se eu tomar mais de 3 strikes O meu canal cai de verdade E aí está me impossibilitando Até de falar Quem é aqui Porque por qualquer motivo que seja Estão me dando strike Um dos vídeos que eu tomei strike Que é de 2 anos atrás Então sei lá Se você acha que eu to te difamando De alguma forma Sei lá mano Me processa Põe um processo aí de difamação Agora Tirar o meu trampo O meu ganha pão O que Eu demorei para levantar esse canal aqui galera Sabe Demorei para levantar Eu ganho dinheiro aqui Com o meu canal Vivo do meu canal Então você simplesmente Só porque você não gostou De um vídeo que fez a seu respeito Você vai lá E vai acabar com o trabalho dessa pessoa Então a gente não pode discordar Tem que censurar dessa forma mesmo Porque eu to me sentindo calado Eu não posso falar o nome Eu não posso usar os vídeos que todo mundo utiliza Para comentar Para criar cortes Porque não gostaram da minha pessoa E das minhas opiniões Vocês acham justo isso? Na moral mesmo? Então sei lá Eu já to vindo aqui adiantar vocês Porque eu tenho entrado numa rotina De postar vídeo todos os dias Eu to Tava bem feliz fazendo isso Sabe Porque o público tava engajando Assim A galera tava acompanhando bastante Faço reacts aqui De De Todas as coisas E aí Do nada Essa pessoa vem E Sabe Me censura E não vai censurar Só a questão de falar dela Pode me censurar De quebrar meu canal aqui Fazer com que eu não fale mais de ninguém Então o meu canal secundário Vai tá no comentário fixado Na descrição Se vocês quiserem seguir lá Pra me dar uma força Porque eu sinceramente não sei Se o meu canal aqui vai permanecer Eu tentei mandar mensagem Pra assessoria da pessoa Que é a assessoria Que tá me dando strike E eles falaram pra mim Que eles simplesmente Cumpriram ordens É isso mesmo Que o responsável A pessoa responsável Foi lá e pediu Pra dar strike E pronto Que feria as diretrizes Só isso Foi só isso Que falaram Então tipo Não tentaram resolver Sabe Mandei mensagem Demoraram um tempão Pra eu responder Quando me responderam Falaram que é isso Ah só cumpro ordens aqui E dane-se Então paciência Se eu tô aqui pra falar A minha verdade É foda Uma parada que pode Ferrar minha vida profissional O meu sonho aí De YouTube Todo mundo que sonha Em ser YouTuber Eu tenho certeza que Pode até acabar Se identificando comigo E como eu disse É uma parada muito comum Você falar E ter críticas ácidas Contra outros influencers Vocês já perceberam Que o Nando Moura mesmo Tá sempre se bicando Com o Felipe Neto E o Felipe Neto É esse cara escroto Que todo mundo fala Fala aí afora Só que o Felipe Neto Nunca deu strike Nos caras que ele processa Entendeu? Ele nunca foi lá E deu três strikes No Nando Moura E derrubou o canal Do Nando Moura Ou sei lá Do Gustavo Lázaro Que também Fala bastante a respeito Do Felipe Neto Ele poderia ter dado Um strike no Daniel Penin Entendeu? O Daniel Penin também Agora tá todo sofrendo Exposeds aí e tal Poderia chegar Dar strike Pra tentar cobertar A galera né Dar strike em todo mundo Não tá fazendo isso Então a crítica Ela é comum mano Aqui no YouTube E aí por que que tá tentando Me censurar Dessa forma? Eu não posso falar mano Eu acho que um YouTuber Dar strike no outro É uma parada bem desleal Porque você tá simplesmente Censurando a pessoa Você tá impedindo Com que ela fale de você Eu falei no vídeo passado E vou repetir aqui Se eu tivesse divulgado Uma fake news Se eu tivesse inventado isso Ah a pessoa lá Foi lá e bateu Numa outra A pessoa roubou Outra coisa Se eu tivesse inventando Uma história Uma fake É entendível A pessoa ia dar strike Pô não quero que se propague Uma fake news Mas não Eu simplesmente reagir Não tem como eu ter feito Fake news Porque o meu vídeo Foi inteirinho De react em cima De coisas que essa pessoa fez E eu simplesmente Dei a minha opinião Eu falei Nossa que pai ia fazer isso Então é isso galera Esse vídeo aqui É mais um desabafo Pra vocês É complicado Toda essa situação Mas eu agradeço O apoio de vocês Muitas pessoas Têm me mandado Mensagens positivas Eu já contestei Alguns e-mails Se o YouTube vai acatar Eu já não sei Bom Não sei Sinceramente É só isso Que eu tenho Pra falar pra vocês E já sabem Se o meu canal Não tiver mais vídeos Amanhã Se ele desaparecer Vocês já sabem Que foi porque Outro youtuber Não gostou Das coisas Que eu falei A respeito dele E simplesmente resolveu Acabar com o meu canal Acabar com o meu trabalho Beleza galera Espero que eu veja vocês Em breve E isso aí O vídeo de hoje é esse Ficando por aqui Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.